Olá meninas, tudo bom? A gente sabe que não é mais força do ar Então hoje eu vou fazer maquiagem de natal Natal, você vai vestir uma roupa bonita Passar maquiagem pra ficar sentada na sala, né? É triste, é realidade Então eu vou tentar trazer uma coisa mais básica, simples e legal Então, vamos lá Eu vou começar com o olho primeiro Porque se fizer alguma sujeira, tipo, a gente limpa E depois faz a pele do começo e tal E mesmo porque a minha pele E eu acho que a maioria das pessoas brasileiras, digamos assim É muito oleosa Então, quanto mais tempo a gente espera pra preparar a pele Assim, menos tempo ela vai ficar oleosa E vai começar a deixar a base oleosa, o pó oleoso Então a gente ganha esse tempo também, que é bem legal Eu vou aplicar um pouquinho desse corretivo aqui Da Boticário Ele é bem antiguinho Mas ele é, assim, exatamente do tom da minha pele Nem muito amarelado, nem muito rosado Então, ele é muito bom pra... pra isso Pra neutralizar aqui tudo E aí O que é isso? 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 O que é isso?